Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal E esse vai ser um vídeo bem especial, eu comentei com vocês em um vídeo surpresa, né? Comentei no vídeo anterior que eu iria fazer ovos de páscoa pras crianças Pras crianças pequenas e pras crianças grandes também Então vai ser um vídeo fazendo ovos de páscoa, tá? Vou ensinar vocês aí, vai saber, vocês ainda não fizeram o ovo de vocês E querem aprender ou então fica já pro ano que vem, tá? Eu já tô fazendo ovos de páscoa pra gente, aqui já tem dois anos, talvez esse vai ser o terceiro ano Que é o que faço os nossos ovos Comprar no mercado é bem complicadinho, pra quem tem bastante gente assim, né? Como a gente teria que comprar pra mim, pras crianças, pros meus irmãos E compensa mais pra gente fazer, no caso pra mim fazer, tá? Vou mostrar pra vocês os ingredientes Foi uma luta, por quê? Separei todos os ingredientes Aí eu falei, cadê o suco pra poder fazer o mousse? Não tinha, aí vai eu sair pra ir no mercado, fui no mercado, fui na padaria, fui na adega Fui num monte de lugar e ninguém tinha suco de maracujá Aí eu lembrei de uma irmã da igreja que mora aqui na minha rua Aí ela tinha um suco tango de maracujá Só que eu uso dois pra poder fazer o mousse Mas bora tentar com um só Não vai ficar com muito gosto concentrado Mas eu vou colocar a semente do maracujá em cima dos nossos, né? Então vai estar com gostinho de maracujá assim gostoso, tá? Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo Bora me acompanhar aí colocando a mão na massa Vou mostrar pra vocês primeiro os ingredientes E depois vou começar a preparar os ovos Não sei se eu vou conseguir terminar tudo hoje Mas se eu não terminar hoje eu termino amanhã E é isso, bora ver os ingredientes Se você é novo também, já aproveita pra se inscrever aqui no nosso canal Pra fazer parte da nossa família Aqui estão os ingredientes, tá? Pra gente poder fazer nossos ovos de Páscoa Eu mostrei no vídeo de compra Mas pra saber, você que tá me acompanhando aqui não viu o vídeo de compra, né? Eu vou usar esse chocolate aqui Os dois são chocolates fracionados, ó Esse daqui é cobertura fracionada Mavalério Premium, tá? E esse daqui é pra me experimentar Eu nunca experimentei essa marca aqui Então é pra experimentar O Mavalério eu sei que é ótimo No ano passado eu amei trabalhar com ele Usar ele Mas esse daqui eu só peguei mesmo Pela praticidade, sabe? Porque é gotinha, ó Pra derreter é muito mais fácil Aquele ali pra derreter dá um trabalho Porque você tem que tá cortando, tá? Aí eu vou usar essa barra E esse pacote Tem maracujá aqui Mas é pra fazer os ovos de colher Pra colocar a semente mesmo em cima Pra poder ficar bonito Dá aquele charme Vou usar Nescau Porque eu vou fazer Uma receita de brigadeiro Pra rechear os ovos E vou fazer também Uma receita de Mousse de maracujá Porque eu vou fazer ovos Tanto normal Com trufa dentro Pras crianças E vou fazer ovo Um ovo trufado E vou fazer ovos De colher Pra gente comer, sabe? Ah, e também vou usar Granulado Granulado e maracujá É pra decoração final, tá? Aí os de colher Vou colocar granulado por cima Fazer um negocinho legal Eu não sou profissional Não sou confeiteira Não sou as mulheres Que manjam de fazer esses negócios Mas sempre me arrisco E tem dado certo Nos últimos dois anos Aí aqui Eu mostrei pra vocês No vídeo anterior As coisas que eu comprei Mas aí depois eu mostro de novo Quando eu for embalar Isso aqui é tudo de embalagem Aqui é a forminha Que eu vou fazer as trufas Porque os ovos das crianças Não vai ser trufados Essas coisas, né? Vai ser ovo normal Aí pra eles terem Comer uma coisinha Diferente dentro Vai ter trufa Aí eu comprei isso aqui Pra poder fazer as trufinhas, tá? E é isso, migas Aí deixei minha pia aqui Ajeitadinha Porque como eu vou mexer Com chocolate E aqui tem forminhas, ó Tem essa forminha aqui De 250 Vou fazer meu ovo nela Que é um ovo menorzinho 250 E tem essas duas aqui, ó Que é juntas Aí tá com esse negócio aqui em cima Pra poder desamassar Que ela tá toda amassada Que essa daqui é do ano passado Pra poder arrumar isso aqui, ó Mas é isso, tá? Bora Eu vou começar a derreter com vocês O chocolate Pra gente poder começar a preparar Os nossos ovos de Páscoa Bora começar, meus amores Separei aqui esse potinho de vidro Porque eu ouvi falar Que não pode ficar derreter O chocolate no microondas Pra poder fazer ovo de Páscoa Em recipiente de plástico Aí os últimos dois anos Eu fiz um de vidro, tá? Então aqui peguei o recipiente Que eu tenho de vidro Peguei esse daqui Vou usar esse Porque já tá Cortadinho Que eu acho que é mais prático Depois eu uso a outra base Só pra não acabar esse aqui Vou abrir aqui Vou colocar aqui E levar no microondas Para esquentar De 30 em 30 segundos Até derreter, tá? Deixa eu usar Seja E Russa E Minha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Coloquei a primeira remessa de ovo na geladeira, vou esperar ali uns 15, 20 minutinhos mais ou menos, ou um pouquinho mais pra me ver, né? Acho que uns 20 minutinhos. Enquanto na geladeira eu vou começar a preparar aqui os recheios. Peguei uma panelinha, vou fazer o recheio de brigadeiro, que vai uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, oi! E uma caixinha de, uma caixinha não, misericórdia, 3 colheres de nescau, tá? Só colocar tudo na panela, misturar até chegar no ponto que eu vou mostrar pra vocês aí. Aí eu vou fazer o recheio de brigadeiro e também vou fazer o recheio de mousse e de maracujá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I'll run to you faster than lightning Give me some time to breathe Give me some time to speak Cause I know the truth inside And I promise you this time No bravado No more strength Stupid games Just one model No more pain All in me Let your guard down Call my name When you need a friend No bravado No bravado No more strength Super games Just one model No more pain All in me Let's go E por aqui já temos os primeiros ovos prontos, gente. Ó, não ficou muito legal essa parte aqui. Eu esperava, né, que ficasse mais perfeito. Mas, enfim, coloquei aqui. Aí eu acabei de colocar o outro na geladeira. Então já tem um, um parzinho. Aí o outro par na geladeira. E já acabou o chocolate. Só tem isso aqui daquele chocolate e acaba. O que eu vou fazer? Vou fazer trufa com esse pouquinho de chocolate, tá? Fazer trufa de uma forma diferente. E vamos ver se vai dar certo, tá? Dez certo, gente. Eles vão comer. Se não der certo, vai comer do mesmo jeito. Aqui tá o brigadeiro já frio. E aqui tá o chocolate que eu derreti. Vou colocar vocês no TPR e vou mostrar como é que eu vou fazer. É uma forma nova. Pelo menos eu nunca tinha feito nem visto. E bora ver se vai dar certo. E aí Pelo menos eu nunca tinha feito nem visto. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Infelizmente, esse daqui saiu defeituoso. Bem essa partezinha ficou com ar. Mas é isso, né? Fazer o que? Faz parte. Como é pra gente aqui, não tem problema, né? Se fosse pra entrega, alguma coisa assim, aí teria problema. Aí, ó. Aqui eu já fiz um par. Vamos supor, aqui do Arthur. Aqui da Manu. Aqui do Arthur. Ou aqui do Arthur, lá da Manu. Aí tem um par aqui. Outro par aqui. Aqui é uma partezinha do Wallace. E do Wallace eu fiz 250, menorzinho, tá? Então, amanhã falta fazer a outra parte do Wallace. Que aí já tem o ovo das crianças pronto. Aqui já tem as trofinhas. Olha como essas trofinhas ficaram lindas. Gente, de chocolate. Deu duas a mais. Uma eu dei pra minha mãe. E uma eu dei pros meninos dividir. Cortei no meio e dei pra eles, tá? E é isso. Essas trofinhas aqui são de chocolate. E amanhã eu vou fazer as de maracujá. Essas trofinhas aqui eu vou colocar dentro do ovo das crianças. Tipo, três em cada ovo. Ou quatro em cada ovo. Alguma coisa assim, tá bom? E é isso, ó. Aí amanhã eu preciso fazer o meu. Uma parte só. Porque o nosso vai ser de colher, né? Um meu. O da minha mãe. O do meu irmão. E eu vou fazer mais dois que é presente. Então, amanhã eu tenho que fazer cinco ovos de páscoa, tá? Hoje eu fiz cinco e essas trofinhas. Amanhã eu tenho que fazer mais cinco e mais trofinhas. E é isso. Volto com vocês amanhã que já vai ser o próximo takezinho. Dia seguinte por aqui, meus amores. E finalizei as produções de hoje, tá? Não mostrei porque foi a mesma coisa de ontem. Produzi o restante dos ovos. Tá tudo separadinho aqui já, ó. Esse daqui é o do Alice. A trufa tá meio que suando, gente. O chocolate acabou. Queria fazer mais trufa. Não vai dar porque acabou as duas... Aqueles dois pacotes de chocolate, né? Mas enfim. Esse daqui é o do Alice pra poder embalar. Esse daqui é o do Arthur. E esse daqui é o da Manu. Cada um com três trufas. Aí tem esses quatro aqui, ó. Que eu vou preparar. Um é presente. E um é meu. Um da minha mãe. E um é do... Um é meu. Um é da minha mãe. E um do meu irmão. E aqui tá o mousse, ó. Que eu comprei maracujá. Não terei. Não tá muito consistente, não. Mas a geladeira... Vai ficar na geladeira e tá tudo certo, tá? Aí aqui também tá o... A polpa do maracujá. Pra decorar. Eu vou pegar o grano lá. E já vou começar. Vou começar primeiro... É... Embalando os ovos das crianças. Porque eu já embalo. Geladeira. E depois eu vou... É... Enfeitar, confeitar os nossos, tá? Que são os de colher. Que são esses daqui. Que são os de colher. E aí... A usada igual a hora. E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.